Fala, galera bonita! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tamila Silva e vamos de mais um reactzinho aqui, meu povo, OniRap. Diante do fim, na verdade, são vários personagens, né? Tem aqui Meliodas, Gon, Itadori, Eren, entre outros. E vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal para estar dando aquela forcinha para o crescimento. Ativa o sininho para vocês estarem recebendo as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias, beleza? E não esquece daquele likezinho gostoso, né? Que é de costume de todos os vídeos que eu peço para vocês, beleza? Vamos ao que importa, né, meu povo? Aí, ó. Gente, eu sabe que eu nunca entrei nessa plataforma, Spotify? Eu não sou muito de escutar música, assim. Escuto aqui com vocês, mas fora daqui, é só trabalho e estudo. E Genshin Impact. Ai, adoro, viu? Eu não vou me ajudar. Eu não quero desculpas, se eu quero sua vida. Eu já não digo mais, eu quero poder Antes daqui o abdominal é meu corpo Nem eu vou matar você Se eu não fizesse, diga quem faria Se eu não me sujasse, como limparia? Se não fosse um queiro limpando essa merda Me diga como o nosso mundo estaria O pai era um tolo, um homem bondoso Basta ver Enquanto existia o mal para punir as pessoas bondosas Se não mudou nada, olha pra sua cara Se no afraque não salva ninguém Olhe de novo, veja seu rosto Até aquela força que você diz que tem O tempo que passa continua, gosta inútil Que chora, agiu de minhas falhas Eu não dei nada Absolutamente nada O que tem de arradar com você Você quer que eu espere ela terminar Me diz por que porra ela salva a garota Depois que fazer o Caetou agonizar Eu já não ligo mais O que isso tá acontecendo Mas se eu afundar seu crânio Terei paz por um momento É igual a... Eu acho que é Pitou, né? O nome dela Pô, cara, eu sou muito ruim de nome Misericórdia, igual a gente Foda essa luta, gente É, eu nunca assisti, gente Misericórdia 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 Nanáxia, Misericórdia 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 Eu nunca assisti O resto São tops Ó Ó Ó Ó É, Rafa, olha aí! A Fumetta também é um dos tops, gente. Esse eu não conheço. O que vai ser quando eu caí fora deste mundo? O fosfúrio tá aceso, querosene comigo, pra não se alimenta eu prefiro ser queimado vivo. É, gente, a raiva é uma raiva. Top, muito bom, muito bom. Gente, é, nossa, o universo de animes é muito maravilhoso, né, gente? Eu gosto muito. E, assim, são muitas e muitas histórias que... Olha, a do Hunter vs. Hunter, por exemplo, eu, particularmente, nunca gostei do Gon, né? Porque é uma criança, é tipo o Naruto no início, né, que fica aquela coisa, o discurso no jutsu do Naruto, né? E o Gon, aquela, é uma infantilidade muito grande. Então, você não espera do personagem uma, eu não digo uma revolta, mas eu digo assim, um ápice da sua raiva, né? Então, tipo, eu acho que é Pitô o nome dela, né, daquela formiga lá que ele mata, que ele destroça ela com todo o ódio, né? Então, assim, a gente, eu não esperava aquilo ali dele, porque ele é um menino muito calmo, muito tranquilo, muito amigo, muito amoroso. E aí, o cara, quando chega ali na hora da raiva dele, é, cara, é surreal. Então, assim, realmente, são personagens que deixa a gente naquela dúvida, né, em relação a quem de fato ele é. Porque, assim, gente, todo ser humano, ele tem os mesmos instintos. Qualquer um de nós, nós estamos sujeitos, né, a ter raiva, a gostar, né, a sentir inveja, né? São sentimentos que são humanos, né, em certo sentido. Agora, a forma como a gente vai externalizar isso é que pode mudar de uma pessoa pra outra. Então, é, dependendo aí, agora tem momentos que a gente não consegue controlar. Então, isso que eu acho muito foda, gente, eu acho muito doido. Gostei muito da música, gostei muito dos personagens que a gente inseriu aqui. Claro que eu não conheço todos, como eu falei pra vocês, os que eu não conhecia, eu falei aí no meio do vídeo. Mas, realmente, ficou muito bom. E é isso, galera, espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece daquela curtidazinha básica, não esquece de se inscrever e comentar, beleza? Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. E aí Tchau, tchau